Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Terapia do Lar com Neyla Medeiros. Hoje eu vou ensinar a vocês como abrir uma embalagem de ração que não tem ziplock, que não tem aquela fitinha aqui que ajuda a gente a vedar bem a embalagem. Porque essas daqui, que são normalmente sacos de ração grande, a gente abre aqui pela lateral e aí fica contaminando a ração, porque a embalagem não fica tão bem vedada. Então eu vou ensinar um jeito para vocês inovador e incrível para vocês abrirem a embalagem. Essa ração aqui é uma ração que a gente dá para os animaizinhos que ficam aqui na rua. Então a gente não usa tudo de uma vez, a gente guarda, tá? Então eu vou ensinar vocês, nós vamos fazer um buraco aqui, tá? Um pequeno buraco aqui, vocês vão ver. E depois a gente bota um durex, mas fica muito, muito, muito bem vedado. Não passa ar para dentro da embalagem, ou seja, que possa contaminar a ração. Então mantém também a ração preservada e não atrai ratos para a sua casa. Eu vou cortar aqui para vocês verem. Ó, é assim que vocês vão abrir. É só você puxar um pouquinho a embalagem, dar um talhozinho aqui, ó. É só de um lado, tá, gente? O outro lado não, o outro lado vocês não abrem, não. Ó. Só isso aqui, exatamente isso aqui. Por esse buraquinho aqui, você pode colocar a ração numa outra embalagem, ou servir todo dia para os animais. E depois aqui vem um durex, aquelas fitas largas de durex, sabe? Gente, vocês não têm ideia. Veda tão bem que é o ponto de você apertar e o ar não sair nada. Você pode botar até duas faixas largas de durex. Em cima, para vedar melhor ainda, e embaixo. E depois você pode abrir, pegar a ração e fechar. Dá para usar o mesmo durex até por duas aberturas. Depois é bom trocar, porque senão fica descolando, tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus.